Ryzen 5 5600G Novant Esse vai ser um teste em que a gente vai testar somente a parte do processamento, beleza? Pra quem não sabe, o Ryzen 5 5600G tem um gráfico integrado, beleza? E bom, se ele tem um gráfico integrado, ele também trabalha na parte gráfica, certo? Então, nesse exato momento a gente não está utilizando o nosso Ryzen 5 5600G, beleza? Para renderizar o jogo com a placa integrada nele, beleza? Então, por exemplo, estamos aqui com uma RTX 2060 para utilizar os gráficos, para poder renderizar os gráficos E estamos utilizando somente o processador para que ele possa empurrar quadros Ou seja, a gente está testando somente o poder de processamento do Ryzen 5 5600G, beleza? A parte gráfica é com a placa de vídeo E bom, como vocês podem ver aí, está a cima dos 200 FPS, que é uma taxa de FPS absurda Então, se você disser que não, 200 FPS não é jogável, pelo amor de Deus, né? Mas é sério, sem brincadeira Está rodando tranquilamente, não está tendo stuttering, beleza? Não está tendo micro stuttering, ou seja, não está tendo nenhum tipo de pequena travadinha Nem nada do tipo, coisa que é muito normal quando você utiliza gráficos integrados Ou processadores que tem gráfico integrado junto com a placa de vídeo Às vezes tem uma questão de má otimização de alguns jogos Em que você utilizar uma placa de vídeo dedicada com um processador com vídeo integrado Pode acontecer em micro stuttering, beleza? Então, você tem uma travadinha aqui, uma travadinha ali Então, vocês podem perceber que o 5600G está rodando liso o jogo, beleza? E bom, o meu veredito final é que se você está procurando um processador com gráfico integrado Ou seja, se você está preocupado se o 5600G no futuro, você quer colocar uma placa de vídeo e tal Vai conseguir rodar muitos quadros? Sim! O Ryzen 5 5600G vai conseguir rodar muitos e muitos quadros, beleza? E bom, eu vou deixar o link aí do Ryzen 5 5600G de uma loja confiável, beleza? Porque muita gente não sabe onde comprar o 5600G Então, eu vou deixar dois links aí na descrição para você decidir Todas as duas lojas são confiáveis, beleza? Então, pode comprar tranquilamente Um vai ser o link do AliExpress, beleza? Ou seja, se você quer importar e quer comprar o Ryzen 5 5600G Muito mais, muito mais barato pela metade do preço, basicamente Então, se você quer comprar aqui no Brasil com garantia, tudo bonitinho Sem problema, sem possibilidade de taxa Eu também vou deixar aí na descrição, beleza? Bom, em termos de jogabilidade, o jogo está muito liso Então, se você tinha alguma dúvida se o Ryzen 5 6600G iria rodar o jogo bem, sim Inclusive, a gente até conseguiu ganhar a partida Vou deixar aí a partida para vocês verem se vai ter em algum momento alguma travadinha Porque vocês podem perceber isso Eu não percebi enquanto eu jogava Mas pode ser que vocês achem aí um ponto ou outro ali Que tem uma travada que vocês falem Ah, não está jogável Então, eu vou deixar aí para vocês analisarem E, bom, eu vou ficando por aqui Mas é isso Valeu Falou Tartos destruídos Cover, não charges Shadows traveling Oitenta e quatro na page, trinta na sky One enemy remaining Enemy spike Cover, going out Enemy spike Dissipade Spike, down, beat I have the spike Last player standing A esquerda está aí, próprio bomba pelo meio. A esquerda está viajando. 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 30 segundos left. A esquerda está viajando. 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 O que é isso? Eu tinha que jogar Eu acho que agora eu vou dar Eu vou dar um jeito 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 Esse cara estava no meio Estou no meio, estou no meio O último jogador está no meio O que é? O que é? O que é o clico? O que é o treco? O que é? Tchau Eu sei mais, você está perto da nossa base A gente vai sair 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 Plant a espelha Não está Atrevemos A agulha A agulha A agulha Amor A agulha Você pode tirar Não é a agulha A agulha Tem um A agulha A agulha O que eles estão fazendo, eu gosto. Dois no meio, dois no meio. 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 Dois no meio. Dois no meio, dois no meio. Dois no meio. Dois no meio, 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 dois no meio, dois no meio. Dois no meio, dois no meio. vai fixar vai fixar vai fixar Ah, não... A CIDADE NO BRASIL Cover going out. Cover going out. Face your fear! Spike planted. I'm going to kill you. 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 113, it was bad. They don't have a single life worth saving. Turret out. I got you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. A esquerda meiaza, velho O que custa? O que custa? Minto, tá não, foi mal Peraí, não mudou a posição não Vão pro B, dois aí, deixa ficar normal Também Vem, dois, dois Tem meio, tem meio Tem meio Tem mais meio Minha ultima está pronta Peguei do meio Vou manter bem Esses dois estavam juntos aqui no ar Você está dividido Dois aqui Um inimigo restituindo Spikes Está de alto Está de alto Vamos Vamos No Vamos 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 Obrigado. Estou indo meio. Estou indo meio. Tem um alarma boa. Passando meu alarma boa. Boa. Tem B também. Mais meio, mais meio, mais meio. Enfim, mais meio. Tem mais... Você lutou bem. Sua tarefa é muito boa. Isso é desculpa. Aria é clear. Cuidado. Acho que é mais meio. Aqui. Aqui. Um inimigo resta. Vai, vai, vai. Vai, vai. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Boa. Everyone makes fun of German efficiency. Just keep laughing as you use all my gear. Vai também lá, velho. Vai, quer dizer. Vai. Vai. Vai ser aqui. Certezas? C cessos. Caio. A gente vai. Vai ser aqui. Unos Certeza? Uh, Tau. Desculpe, desculpe-nos. Ah, tem meio. O inimigo me enganou. Dois, dois, mais um. Tem um com você, homem. Aqui na sua lateral. Acabou de passar pra ele. Não marca nada. Não marca nada. Tá no bomb também. Caminhada, caminhada. Homem, vai comendo aqui. Vai ter quatro no peito dela, dá trinta e seis. Você consegue fazer aqui, o Joey? Vou se encontrar. O guarda é meio A. Acho que vai ser A. eu vou botar parede aqui só só um meio E aí Talvez no campo Talvez no campo Essa é a sua espécie Clica e clica Sai do campo também Clica e clica Ai ela foi pro pixel Foi mal Foi mal Nem foi pro pixel não Ela tava aqui de pet Deve só sair de novo Faz três nove Tchau 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 Um inimigo restante Tô no meio Tô no meio Tô no meio Tá Escondidinho aqui, mocada Vai no chiu Meu cara, tô no chiu Obrigado Vou lá derrubar Vou vir pra cá Alguém consegue fazer? Alguém consegue fazer? Obrigado Claw through them Passing the sentry Cover going out Tem A Tem aqui também Peguei outro Tem mais um aqui A Sky acabou de passar aqui A Sky tá mocada Tá de macho Tá as duas aqui Tá as duas aqui Tá as duas aqui Ah, Spike tá com a gente Tá no meio, tô ouvindo barulho Lobo aqui Tá as duas no meio É Up, up One enemy remaining Enemy to me 30 seconds left They were not shooting Reloading Long grenade out Match point O que é isso? O que é isso? Você quer uma ver? Isso. Entretem-se. Onde é isso? É o filho. Você está dividido! Eu vou sair! As sombras estão viajando! Eu vou entrar! Spike plantado! Eu vou acabeçar! Eu vou acabeçar! Alguém clica! 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 Ajuda! Deflus! Aí! Tá aí! Meu Deus! Valeu! Meu Deus! Valeu! Meu Deus! Meu Deus!